Bom, nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 31 de maio de 2011. Estamos conversando com Giovanni Filipe, presidente da AGAPEL. João Lovaz. Giovanni, estamos fazendo dez anos do título de Patrimônio da Humanidade ter sido concedido pelo Unesco da cidade de Goiás. O governador parece que, inclusive, pediu que sua equipe prepare um evento específico para isso. Mas, infelizmente, a gente ainda vê, a gente vive uma antítese, que Goiás tem um festival há 12 anos de meio ambiente, mas é assolado por mudanças climáticas drásticas. A própria ministra de Holanda, no começo do ano, esteve lá para tentar ajudar nesse sentido. Minha pergunta é, como vai ser esse evento de dez anos do título? E o que você acha que pode ser feito para que o FICA seja também um vetor de ações ambientais, além de só o discurso, que não era de mudanças climáticas, eu acho que está na hora de a gente sair um pouco da palavra e ir mais para a ação. Isso. João, foi muito importante isso que você pergunta. Nós teremos, depois de um período em que a área ambiental esteve muito esmaecida, enfraquecida, durante o FICA, nós temos a parceria forte da Secretaria do Meio Ambiente nessa edição, que volta com força total e organiza alguns eventos. Um principal deles, o Fórum Ambiental, que acontecerá lá. Nós temos também o coordenador da área ambiental, o Emiliano Godói, que é uma pessoa muito conhecida nos meios ambientalistas e tudo mais. E as pessoas têm levantado o seguinte, qual é o compromisso com o meio ambiente e com o meio ambiente? O FICA tem que ter um compromisso com aquela região onde ele acontece. Não dá mais para a gente continuar convivendo com aquelas enchentes que todos sabem tem a ver com desmatamento, com irrigação excessiva, com perfurações excessivas. Nós sabemos que o manejo ali da agricultura e das águas é bastante problemático. E isso nunca foi muito discutido, isso nunca esteve, digamos, no centro da pauta. Muitas vezes nós ficávamos discutindo grandes temas mundiais que são importantes, são importantes e nós teremos momento para discutir isso. Nós discutiremos, por exemplo, toda essa problemática do tsunami no Japão, envolvendo a energia nuclear, âmbito dos reis, isso aí vai ter um debate específico sobre isso. Mas o conjunto do Fórum Ambiental é focado no local, em medidas concretas para que nós possamos enfrentar essas dificuldades e superar essas dificuldades enfrentadas ali por Goiás e sua região. Gilvane, em relação à produção audiovisual goiana no FICA, em 12 anos a gente percebe muito pouco avanço, tanto tecnicamente quanto esteticamente, em termos de utilização da linguagem audiovisual. Há uma hipótese de que a estratégia de fomento que o FICA proporciona para as produções goianas esteja desgastada. Talvez fosse a questão de rever como se dá esse fomento. O que você pensa sobre isso? Eu penso que o FICA não pode ser a única ação do governo em relação ao segmento audiovisual. Por isso, e não foi por acaso, Jorge, que o governador Marconi Perillo anunciou, na solenidade de lançamento oficial do FICA, um edital no valor de R$ 440 mil, um edital voltado para a produção de curtas-metragens. Nós estamos convencidos disso. Nós não podemos reduzir a política pública de cultura em Goiás a grandes eventos. E não podemos, igualmente, reduzir a política de incentivo, de indução ao segmento audiovisual ao FICA. Mas o FICA pode dar a sua contribuição. Quando eu estive no SEBRAE, pensando nisso e ouvindo os segmentos do audiovisual, nós criamos o Empório SEBRAE FICA, que ao longo dos últimos anos foi enfraquecido. E eu soube que o SEBRAE foi convidado a reduzir o tamanho do Empório SEBRAE FICA. Coisa lamentável. Porque o Empório SEBRAE FICA é um evento que acontece dentro do FICA, mas que trabalha o quê? A cadeia produtiva do audiovisual. Trabalha capacitação, trabalha negócios, faz rodada de negócios ali com os produtores locais e com negociantes e compradores de serviços de todo o país e até do estrangeiro. Isso foi enfraquecido. Então, eu acho que nós precisamos reforçar nessa discussão sobre o novo FICA, reforçar esse aspecto. E nisso, mais uma vez, o papel do nosso parceiro SEBRAE é muito importante. Em relação ao edital de curtas da AGP, ele está na sua segunda edição, como o governador anunciou durante o lançamento do FICA. Mas os filmes do primeiro edital ainda não foram lançados e todos estão prontos. O que a AGP planeja para o lançamento do FICA? Na verdade, todos estão prontos, vírgula. O último ficou pronto semana passada. Nós lançaremos agora, todos os cinco premiados, lançaremos numa sessão de gala, que deve acontecer num cinema da capital. E, nesse dia, nós estaremos também lançando o novo edital para o audiovisual. Giovanni, nós estamos a caminho da 14ª edição, já são 13? Não, aliás, estamos a 13ª agora, fizemos 12 já. Qual é o balanço que se pode fazer da contribuição que o FICA deu para a questão ambiental, que é o foco dele? Olha, eu sou otimista em relação a isso. Nós podemos avaliar que tal edição foi melhor, foi mais glamourosa, teve uma repercussão maior, teve uma participação popular maior, teve uma programação mais rica, outra menos rica. Bom, isso aí varia de ano para ano, varia de governo para governo, de ênfase que governo dá ou deixa de dar, varia da participação do setor ambiental, maior ou menor e tal, mas eu acredito que talvez nós esperássemos mais. Mas nós temos festivais que pipocaram aqui em Goiás, eu citaria Perro Louco, eu citaria Goiânia Mostra Curta, eu citaria outras iniciativas. Nós temos um setor audiovisual organizado, com várias entidades atuantes, entidades na área de documentaristas, entidades na área de animação. Nós temos isso aí e eu vejo nisso aí um pouco o dedo do FICA, não apenas. A criação de vários cursos de cinema e tudo aquilo que o cinema envolve. Então, eu acredito que a contribuição do FICA foi importante. Na área ambiental também, eu acho que essa pauta ambiental com a realização do FICA, ela se intensificou, intensificou na opinião pública, intensificou nas escolas. Eu tenho uma visão positiva da influência e da contribuição do FICA. E qual seria o foco do FICA futuro na questão ambiental, considerando que o mundo está se degradando cada vez mais? O grande desafio do FICA, ele anda, na questão ambiental, como caminhar em cima de uma linha muito tênue, muito tênue, muito fina. Porque você rapidamente pode resvalar para o catastrofismo, né? Para uma visão apocalíptica, não é? E esquecer, às vezes, o seguinte, de tentar fazer a nossa parte para reverter algumas questões. Algumas questões dependem de soluções macroestruturais, mas tem muitas outras que dependem da atitude nossa de cada dia, não é? Lutar, por exemplo, pela coleta seletiva, lutar pela limpeza dos rios, combater com virulência e com muito vigor o desmatamento, não é? A poluição dos nossos rios, tudo isso é possível ser feito, não é? Mas, paralelamente a isso, alertando a população para os riscos mesmo de uma grande catástrofe. Ou seja, estão aí os tsunamis, não é? Que falam por si mesmo. Ou seja, até mesmo com o processo de compensação dos impactos ambientais do FICA. Exatamente, mas eu não acho que passe, por exemplo, pela anistia aos desmatadores. Eu sou favorável.